Pelos pretos, pelos brancos, por tudo quanto é povo Ele fez o sacrifício para você nascer de novo Foi pelos pobres, prostitutas e homossexuais Perante o pai somos todos iguais Foi também pelo ladrão, não só o da cruz Mas de cada cadeião Que quando viram a luz vão receber o perdão Preste atenção, ele ama e perdoa cada pessoa como quiser Zela pela mulher que é vítima do homem Zela pelo homem que é vítima do próprio homem Quando todos somem, seu espírito fica Tanto faz se não tem nada ou se a pessoa é rica Seus feitos, sua coragem, seu gesto e cada ação Também foi pelos manos que estão em casa de recuperação Na busca de redenção, ainda estão desgarrados Mas o Senhor vai limpá-los e reagrupá-los Do extremo do Pacífico ao extremo do Atlântico Ele é digno de pegar o livro Ele é digno de abrir os selos Porque foi morto e com teu sangue comprou Para Deus, gente de todas, gringos, línguas e nações Te louvamos, nos prostramos aos seus pés Pois somente o Cordeiro de Noel Te abrir os selos e te receber a glória E assim, reescrever nossa história As maldades desse mundo um dia vão terminar Os opressores do meu povo logo irão pagar Quando o vingador voltar, eles não vão escapar A espada da justiça vem pra decepar Quem tem sangue inocente escorrendo sobre as mãos A justiça será feita em prol dos meus irmãos Como almas que clamam perante o altar Maranata dizemos, Senhor vem nos salvar Só ele sabe o dia, só ele sabe a hora Parece que tá lento, parece que ainda demora Não se desespere, pois ele não nos ignora Ninguém ultrapaceia, ninguém o engana Ele também chorou por Brumadinho e Mariana Vai limpar a lama e nos dar vestes brancas Mas os culpados que paguem reentos nos numa tranca Quem tá firme na rocha, persevere, não se cansa Pela nova história, guarda com esperança Pra pureza da criança, iremos retornar Toda criação geme pedindo para tu voltar Pois um cantico novo nós queremos cantar Ele é digno de pegar o livro Ele é digno de abrir os selos Porque foi morto e com teu sangue comprou Para Deus, gente de todas, línguas e nações Te louvamos, nos prostramos aos seus pés Pois somente o cordeiro de Noé Te abrir os selos e te receber a glória E assim reescrever nossa história O cordeiro que foi morto é digno de receber A riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o poder O cordeiro que foi morto é digno de receber A riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o poder Ele é digno de pegar o livro Ele é digno de pegar o livro Ele é digno de abrir os selos Porque foi morto e com teu sangue comprou Para Deus, gente de todas, línguas e nações Te louvamos, nos prostramos aos seus pés Pois somente o cordeiro de Noé Te abrir os selos e te receber a glória E assim reescrever nossa história Todo louvoro, Senhor Todo louvoro, Senhor